Música Olá internet, meu nome é John e meu hobby é jogar videogames e falar sobre o assunto. Então, estou criando meu canal para dar minhas opiniões, sugestões e receber sugestões de vocês também, porque acho muito legal essa interação entre canal e inscrito. E para começar, vou falar de um dos meus jogos preferidos, Donkey Kong Country 2, DigiKong's Quest, do Super Nintendo. Esse não vai ser um vídeo de análise, mas vai ser para falar um pouco do que eu acho desse game e por que é um dos meus jogos preferidos. E vou começar com uma curiosidade. As diferenças entre as versões americana e japonesa. Na verdade, a diferença principal, além de ser o idioma e algumas traduções diferentes, que é mais em casa de RPG, é a box do game, e isso é o que eu quero comentar. Eu só acho que essas caixas dos jogos japoneses estão de, sei lá, 10 a 0 nas nossas caixas americanas. Eu até entendo a situação que a Nintendo sempre tenta dar uma cara mais madura para seus produtos quando eles chegam na América, inclusive isso é bem perceptível em algumas caixas de jogos da Nintendo, sério, até hoje. E outro fator que eu creio que pode ter influenciado a Nintendo trazer as suas caixas mais maduras para a América, foi a alta concorrência que o Super Nintendo tinha com o Sega Genesis, que sempre atacava a Nintendo dizendo em campanhas de marketing que os produtos da Nintendo eram para crianças. Mas voltando para o jogo, né, porque não vamos falar de Sega hoje. Para mim, as artes das caixas da trilogia Donkey Kong e do Super Famicom são as mais bonitas do mesmo. Eu não acredito que uma arte mais semelhante à japonesa iria afetar negativamente a imagem da franquia na América. Mesmo assim, também gosto das americanas. Outro ponto que me chama muita atenção nesse jogo é a sua qualidade sonora. As músicas desse jogo, na minha opinião, são as melhores da trilogia. E quero destacar Sticker Brush Symphony. Dá uma olhada. Eu penso que essa foi a era de ouro da Rare, esse período do Super Nintendo em torno de 64. E ela desenvolvia jogos para ninguém colocar defeitos. Jogos que muitas vezes eram até melhores produzidos do que jogos da própria Nintendo. E os gráficos? Esse é mais um ponto que ninguém podia botar defeito e para mim, até hoje, o game possui gráficos incríveis. Claro que não para os nossos padrões atuais, mas para os padrões da época. Novamente, a Rare soube usar tudo o que o Super Nintendo tinha a oferecer e conseguiu criar gráficos pré-renderizados em 3D. Se você for ver, até outros games da desenvolvedora para o Super Nintendo, como o Killer Instinct, podemos ver a beleza dos gráficos que a Rare sabia produzir no console 16-bit da Nintendo. E por mais que a Nintendo, barra Retro Studios, tente, para mim, eles não conseguiram desenvolver o game do Gorilla no nível da trilogia original. Mesmo considerando os dois últimos games da série Country muito bons também. Eu não sei, mas a atmosfera criada no game era incrível, misturando as composições de David Wise com aquele ambiente pirata, com gráficos lindos e, claro, uma jogabilidade perfeita, com o nível de dificuldade na medida. Porque é isso que dava a emoção de passar de uma fase e chefes. É algo que sinto falta nos jogos atuais de plataforma. E a maioria são desenvolvidos para crianças pequenas e com isso trazem níveis de dificuldade muito fáceis. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre Donkey Kong Country 2. Se você concorda, se você discorda, dê a sua opinião também, ela é muito bem-vinda. Não deixe de se inscrever e deixe aqui agora um abraço do seu amigo John. Tchau! 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 Tchau!